Amo de ouro, cê tem barata, 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 c E dança de cante. Tentão Maria. Meu nome é. Doe a Cade. Doe a Cade. O que é o Deus? O que é o Deus? não vou fazer nada assim mas o eorge Ainda não é uma mamãe, vai que nasce a ostras, já que ela nem mais sozinha. Depois das ostras e daí, chato! Das ostras e daí, chato! Das ostras e daí, chato! 4 onc Azo a a a a a a a Amém. 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 Amém.